Olá, aqui é o Victor Palandes e vamos analisar os Whey Protein da Profit. É uma marca que tem várias linhas de Whey, muito interessante para a gente estar analisando cada um, vendo qual que compensa mais, qual tem uma tabela boa e assim te ajudar a fazer melhores escolhas. Combinado? Bora lá! Qual será então que é o melhor Whey da Profit? Vamos analisar aqui. Estamos olhando o Isopro Definition, que é o Premium Whey Isolate Protein deles. É a proteína isolada, né? Um nome todo bonitinho, que é para marketing, mas o que importa mesmo é isso aqui, informação nutricional. Isso aqui nunca engana, nunca mente, tá? Isso aqui as pessoas podem falar com palavras bonitas, marketing, etc, etc. Mas a informação nutricional, ela passa pela Anvisa, essas coisas de órgãos, de governo. E aí a informação tem que ser sempre verdadeira e sem mimimi. Logo, aqui tem a verdade, vamos ver. Porção de 30 gramas, tem 2 gramas de carbo, 26 gramas de proteína e 0 de gordura. Ou seja, é uma proteína isolada bem boa. Uma proteína isolada que realmente compensa ser isolada, né? Porque ela tem mais proteína, tem quase 27 gramas, não tem gordura e tem menos carbo. Só que a proteína isolada, o whey protein isolado, ele nunca compensa. Ele só vale a pena para quem tem intolerância ou alergia à lactose. Porque a proteína isolada costuma ser sempre mais caro, 150, 180, 200 reais. Então você pensa, poxa Vitor, mas a isolada não tem um tempo de absorção menor que da concentrada? Tem, mas isso também não implica em nada. Isso não faz nenhuma diferença para a hipertrofia, para o emagrecimento. Esse negócio de terminar o treino, tem que tomar logo o whey. Ah, meu Deus, cadê meu shake? Isso daí caiu por terra, é mito. E a questão também aqui do whey protein é que, beleza, a tabela é melhor? É melhor que a do concentrado. Mas isso não se reflete também num bom custo-benefício. Porque por coisa de 3 gramas, você vai estar pagando o triplo do preço às vezes. Ou pelo menos o dobro. Então não vale a pena. É melhor você usar o concentrado mesmo do que o isolado, tá bom? Vamos ver agora a outra deles. O Isopure Whey. 100% whey, proteína isolada. Então esse não é o premium, mas deve ser também bem bom. Aqui ó, já muda a porção. A porção deles aqui ó, é de 62 gramas. 2 gramas de carbo, ótimo. Bem baixo. 55 gramas de proteína. Tá legal também. Deixa eu ver aqui. Se a gente dividir por 2, dá 30 gramas de porção. E aqui dá 22,5. Ou seja, tá bom e não tá, né? Porque pra ser um whey protein isolado, a gente espera que tenha mais proteína. E aí tem o tanto de proteína que um whey protein concentrado. Então ele não é lá um whey protein isolado tão, tão boa assim. Tá bom? O outro é superior mesmo. O outro deve ser mais caro também. Mas compensa mais. Eu não compraria esse. Vamos ver esse outro aqui ó. Mix proteico. Como que funciona? Ele é formulado com um blend de proteína. Soro do leite, trigo, caseína, isolada de soja e albumina. Tá bom. 40 gramas a porção. 8 gramas de carbo. 26 de proteína. 1 de gordura. Ou seja, a tabela também não é muito boa, tá? Tem mais carbo. A proteína vem menos, tá? Então vem o mesmo ou um pouco menos do que o concentrado. E beleza, um grama de gordura não é relevante. Então não é um whey protein lá muito superior. Ainda mais pensando em um proteína isolado. Tem o 3W. O 3W é padrão, né? Quase toda marca tem. Que é a mistura de isolado com hidrolisado com concentrado. Tá? Os três tipos de whey. Por isso que é 3W. E ele vem numa porção de 40 gramas. Opa. 4.8 gramas de carbo. Ok, tá dentro. 30 gramas de proteína. Ok. O ideal é que se fosse uns 32 gramas. Mas 30 tá dentro. E 1.6 de gordura. Tá bom. Tá legal. Então é um 3W. Bom. Vamos ver o Pro Whey Advanced. Pro Whey Advanced, ele é a proteína concentrada deles. É o whey protein concentrado. Então não é bonitinho, mas não passa de um whey protein concentrado, tá? É bom a gente deixar sempre isso claro. Porque é o que realmente, né? Vale. Realmente compensa, né? O que realmente importa. A porção de 40 gramas. Beleza. Carboideato. 9.2. Um pouco alto de carbo. E 24 gramas de proteína. Ou seja, baixo. Lembra que eu falei que tem que ter um problema de uns 32? Significa que tá 8 gramas a menos. Ou seja, esse whey não vale a pena, tá? Não é um whey protein concentrado de boa qualidade. Vamos ver esse outro aqui. Pro Whey Combat. Esse daqui é feito com Whey Protein concentrado também. Olha só esse aqui. Esse é pior ainda. Meu Deus, esse é terrível. Porção de 40 gramas. Vem 20 gramas de carbo e 16 de proteína. Ou seja, vem metade da porção em carboideato, em açúcar. E 16 gramas de proteína só. Então, não é um whey protein muito bom porque ele tem pouca proteína. Ele tem pouco whey, né? Então, eu não entendo. Não vale a pena. Deve ser bem barato esse, mas não compensa, tá? E vamos ver esse Supreme Whey. É um blend de proteínas com whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. É praticamente um 3W. Vamos ver. 40 gramas. 8 de carboidrato. Ok, vai. 27 de proteína. Baixo também. Deve ser uns 32, né? Pelo menos uns 30, 32. E 2 de gordura, tá bom. Então, também não é um whey protein muito bom. E aqui a gente tem o 100% Premium Whey. Que é whey protein concentrado. Porção de 40 gramas, ele tem 28 de proteína. 6 de carboidrato e 1.6 de gordura. Ou seja, também deixa a desejar um pouco na concentração de proteína. E tem, por fim, o whey para mulheres. O que não significa que homens não possam tomar, tá bom? Na verdade, a única diferença que ele tem é que eles adicionam colágeno hidrolisado. Que não serve para nada na pele. Porque o corpo quebra o colágeno como qualquer outra proteína. Então, é importante. O colágeno que você toma, o colágeno hidrolisado, ele vai virar aminoácido. Ele vai virar proteína. Ele vai virar uma coisa normal lá no seu corpo, entendeu? É como se fosse um frango. Como se fosse um whey normal. O colágeno não vai para a pele. O corpo não entra assim e fala. Hum, é colágeno. Manda para a pele. Não é assim. O corpo entra e vê. Ah, colágeno, tá bom. Vamos digerir. Então, ele não faz melhorar a elasticidade da pele. Não existe nenhum estudo que comprove isso. Então, ele pode ser usado por homens. Não vai mudar em nada, tá bom? Vamos ver aqui a qualidade. Porção de 40 gramas. 9 de carbo. 24 de proteína. E 1 de gordura. Ou seja, bem baixo também, tá bom? Deveria ser aqui 30, 32. E tá 24. Então, eu não iria desse. E basicamente é isso. A gente terminou, então, aqui as opções de whey protein do A Profit. Basicamente, nenhum compensa, tá? O que é melhor, assim, vamos dizer, é esse ISO Pro Definition. Que a gente... É proteína isolada. Mas que ainda assim o preço é mais elevado. O whey protein isolado nunca compensa. E tem também o 3W, que ele é mais aceitável. Tem 30 gramas de proteína por porção de 40. Mas também não é nada assim uau. Ou seja, tem marcas melhores, com custo-benefício melhor, com mais qualidade. Como a Growth, New Nutrition, que eu indico mais do que o do Profit. Beleza? Essa é a minha opinião, minha visão. E espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Assista aos outros vídeos da nossa playlist. Pra você conhecer mais marcas. E entender mais a fundo a tabela nutricional. De vários whey's de todos aí que estão à disposição no mercado. E a gente vai se falando. Te espero no próximo vídeo, então. Até logo. Tchau, tchau.